O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, comentou sobre a aprovação da emenda que reduz a maioridade penal. O governo vai continuar debatendo com a sociedade, o governo tem uma posição, vai continuar dialogando com a sociedade sobre a sua posição. Evidentemente que o poder legislativo tem autonomia para se manifestar e se posicionar.